Meu nome é Pedro Filomeno, trabalho com sorvete, sou proprietário e sorveteiro, sorvete arretado. Vou contar um pouquinho da minha história no quadro Eu, Empreendedor. Sorvete em si, confesso que não era o objetivo principal. O objetivo principal era abrir uma empresa, começar um projeto do zero e aí surgiu essa disponibilidade de trabalhar com sorvete, porque eu tinha já parte do equipamento, sempre trabalhei com alimento. Então, escolhi o sorvete por achar que poderia unir essas duas coisas. Era uma região, Fortaleza, o Nordeste em si é uma região totalmente propícia a isso, a esse produto. Então, acabou o lado de administração, de gestão, coincidindo também com a aptidão regional. No começo, inclusive, era uma decisão, de certa forma, difícil, porque você sempre tem a opção de seguir uma regra ou um modelo de alguém que já fez e aí meio que você fizesse uma espécie de cópia, trazendo para a sua realidade. Mas, no meu caso, não foi bem assim, a gente queria realmente começar uma coisa do zero, um produto diferenciado, uma proposta diferenciada, que é a coisa do regional. Então, foi realmente um desafio, tem sido um desafio, mas um desafio gostoso, tranquilo de fazer e tal, mas um desafio. O fato é, a gente parte do princípio que a gente tem que ser o mais próximo do natural possível, ou seja, eu não posso tentar fazer nada artificial no produto. Então, não é esse o objetivo. Então, sorvete e pipoca é pipoca realmente, não é sabor pipoca. Então, é pipoca realmente. Então, é um desafio, como sorveteiro, também bom isso daí. Para mim, eu considero um estímulo. Primeira capacitação no produto em si. O que eu percebo é que, muitas vezes, a pessoa até tem consciência disso, que tem que se capacitar, mas ela acaba cometendo um erro, que é achar que só isso basta. E essa capacitação, ela não ocorre simplesmente com o curso, com isso ou com aquilo. Isso é a teoria. Ela, inclusive, precisa estar constantemente se capacitando. Essa teoria, ela é adaptável. Mas ela vem também no lado prático. E aí vem a questão do feedback do cliente. E aí vem tudo isso que interfere diretamente e lhe obriga a fazer ajustes. E isso é constante. Isso é diário.